Fala galera, beleza? Voltando aqui com vocês novamente com o Cyberpunk 2077 e com a sua DLC do Phantom Liberty No episódio passado a gente foi lá junto com o Reed, né? E recrutou a Alex, se não me engano Alex? É, pra ajudar a gente a encontrar a Songbird, né? Depois disso, ela falou que nós tem que encontrar um tal de Slider, alguma coisa assim E mandou, né, vir pra esse local e cá estamos, né? Então vamos lá ver qual vai ser Parece que estão todas tocando o Johnny, né? Mas galera, enquanto estamos chegando lá, já deixa seu like pra fortalecer o canal, beleza? Se inscreva caso ainda não seja um inscrito, ó! Ali tá cheio de carinha, mas vamos ali pegar aquele ponto ali Não pode deixar não Pode perder um ponto de relíquia que nasce, né? Olha Olha Trilha-rede Pegamos, sai pegando porque depois a gente já sai entendendo Vamos pra tudo descontato lá e pegamos Aqui, ó Aqui, ó Pra achar os dados operacionais Aí Um ponto do Relic Deixa eu ver, ó Vamos abrir Relic Aqui São três pontos Que daqui eu já tenho, então Não tenho o que fazer Só juntar mais dois Porque aí a gente já pode fazer mais um upgrade aqui, né? Então vamos Opa, peraí Ó, tem um cara aqui Vem pra que entrar em conflito, né? Vamo lá Vem pra que entrar em conflito, né? Vamo lá Vapai, o que é isso que tem? Essa nave gigantesca aí Tem que passar o tempo aqui agora Então vamos aguardar, né? É só o que não se resta Espero que não tenha ficado aqui plantado Pelo jeito tu e a Alex estavam precisando botar o papo em dia Hum, pois é Mas tá tranquilo agora Vamos lá O tempo é curto O tempo é curto e você papiando? Se eu só peguei as coisas ali, provavelmente não tem nada de bom aqui pra mim, né? Mas... Eu tava certo Não veio nada assim de bom Nem de roupa nem nada Bora lá Eles colocaram vigia para entender Duvido que nos deixem entrar numa boa Deve ter outra entrada Vamos procurar Eu vi a reforma lá fora A gente só precisa achar a ventilação, passar pro outro lado e abrir a porta Vou ficar vigiando e dar cobertura se precisar Tem uma porta O sistema de ventilação deve estar ali Vale a pena tentar É que deveria dar a senha, né? Só que não tem nenhum capo aqui pra nós Procurar e ler, né? Se não Aqui, ó É, pra cá não tem... Nada Nada Como esperado Componente Nada Tinta spray Pode entrar Valeu Aí, ó Tá chegando Eu acho que eu não cheguei nem a mostrar pra vocês essa arma que eu peguei É que a menininha tava usando a presidente Tava usando Quando ela saiu e foi lá pra Junto com o Solomon Pra fora Eu entrei no apartamento Eu olhei lá e tava lá No chão só Esperando a gente pegar Daqui Ah, sério? Tá bom, achei que ia travar o sistema aqui Não posso quebrar Tá E fodeu Beleza B Agora Tá querendo arranjar treta? Não Agora Tá querendo arranjar treta? Não Não Bora Depressores Destrói eles Já tamo Quase lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Perdido... Avaliação médica. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Vai inundar tudo e nós somem do mapa que nem o Haiti. Prazias, além da barreira negra, tu não passa de uma formiga, de uma barrata, de um fragmento de código obsoleto sem significado. Por isso que a network mata todo mundo que arrisca a integridade da barreira negra. Não é brincadeira. Isso significa a segurança de todo mundo. Por isso você deve restaurar a conexão do V com a nossa amiga. Isso só pode ser sacanagem. E agora você tá metido no rolo. Bem-vindo a essa zona. Merda! Sem essa, Slider, precisamos achá-la. Além do mais, enquanto ela estiver por aí, se acharem ela, você também cai. Eles vão soltar os trilhas em cima de você e do seu pessoal. Bom, você me ajuda a resolver isso, apaga os rastros e se livra de qualquer detalhe que acabe em você. E na gente também. Se fizer isso, acabou. A pia vai largar do seu pé. Ah, Lamed, que sorte a minha. Lá vamos nós. É, vamos lá. Vixe, o bagulho tá louco. Matou o Slider. Parou o tempo. Parou o tempo. Esse é o momento? Como? Ah, só pode ser a Myers. Estamos trabalhando juntos. A Alex... Eu nem acredito que ele está aqui, mas é um bom final. Então, sempre que a gente se falou, tu não falou que estava mexendo com a barreira negra. Não falei. Você não precisa... Isso é muito arriscado. Eu estou arriscando a minha vida, não a sua. Depois que hackearam o avião, só podia usar a barreira negra para conectar com o carry. Eita, pô. Escuta, D, não tenho muito tempo. O pessoal do Hansen me achou depois que eu ressuscitei a quimera. Eu fumei, desajuda, eu entorguido. Não enquanto eu me comportar e obedecer. Mas eu preciso da sua ajuda. D, slide, o que está pegando? Uma coisa errada aí, rapaz. Porra de barriga negra! O Hansen está fazendo uma baita. Eu acho. Os homens atrás, o Benetra. Eu acho você. E a Visorim. Eu não esqueci do crescimento, coração. Caralho! Está tudo certo, Verde. Pior, né? Slider, ele morreu por nossa causa. Ele só morreu. Abre o jogo. Você ia matar ele de qualquer jeito, não ia? Que pergunta inútil. Slider morreu, só aceito. E a Sony, boy? Qual é a situação dela? A conexão voltou e a gente se falou. Ela parece bem. Está precisando de ajuda. Mas ainda está bem. Está inteira. Beleza. Os detalhes ficam para depois. Vamos embora. Pode ter mais lacaios do Slider aqui. Fica frio em Slider. Porra, hein, John? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E aí Unidade abatida Agora vocês se fuderam Mas que merda Que problema Eu não tenho dinheiro desse anão Já estamos quase lá Acho que foram todos Vamos procurar um lugar Mais reservado É Eliminando todo mundo aqui Descobrimos onde que está a Songbird O que a Songbird falou Parecia contente por você estar comigo Que bom Significa que ela confia em você O que mais? A Song precisa de ajuda O Hansen sequestrou ela Por algum motivo Puta que pariu Eu não consigo pensar numa situação pior Black Sapphire Ela diz que o Hansen está fazendo uma baita festa lá A gente entra e ela fala com a gente Alguma ideia de onde fica essa Sapphire? Bem ali Está vendo esse prédio super alto? Ao lado desse com um telão enorme? Essa é a Black Sapphire Um hotel multibilionário fracassado A fortaleza do Hansen No meio de Dogtown Não dá pra invadir E ninguém lá vai abrir a porta pra gente entrar Temos que dar um jeito Vou falar com a Alex e uns contatos Eu sugiro fazer o mesmo Vai que surge uma ideia Um jeito Conheço um canal da área O Sr. Hans Posso dar um toque Beleza Mantenha contato Beleza Subi mais um ponto Vamos colocar Na força aqui Porque A hora que precisar A gente pode estourar Alguma porta Beleza Comentário Nada de bom Vamos Vamos ligar pro Hans Hans Preciso de um favor Direto aos negócios Gostei Quero dar uma passada Lá na Black Sapphire Em breve Vai brincar com fogo? Vê O lugar é tão inacessível Quanto o traiçoeiro Pode acreditar Não adianta tentar entrar Sem convite Como você fez No Compeck Plaza Deve ter um jeito de entrar Pois bem Serei sincero Um convite por escrito Não tem como Mas dá pra resolver Só vou precisar De um favor em troca Reputação é uma poeta E o valor deriva Da fé comum Que bom Pode faria Entendeu onde eu quero chegar? É, já entendi Quer dizer Quer que eu te ajude a ganhar reputação Exatamente Faça os serviços pra mim Ter uma boa levantada na minha reputação em Newtown Em troca, as plantas da Plexa Fires são suas Será que não dá pra agilizar dessa vez? Meu tempo é bem curto O outro funcionário tem que graxar as engrenagens Preciso da graxa, né? Não dá pra subornar alguém? Parando pra pensar, é tão trivial O dinheiro Reputação Informações Favores É isso que vale o peso em um Mais pesado do que o coração dos donos Uma pena Pois nada disso está à venda na Plexa Fires O Ransen acabou com os fracos de coração Com um elemento mais leve O chumbo Beleza, Hands Negócio fechado Ah, que maravilha A vida, Zé Agora você, Zanetta Sei lá Um rabisco qualquer, talvez Beleza, então agora a gente vai ter que Fazer serviços de contato aqui pro Hands Pra poder ele colocar nós dentro do Black Sapphire Pra gente poder fazer as coisas Fazer serviços de contato aqui no último vídeo A gente vai ter que fazer as coisas E aí E aí A gente vai ter que fazer as coisas E aí A gente vai ter que fazer as coisas E aí Ele falou pra passar na... Eita Pô Antes que estava a tenda deles Antes que era a tenda deles mesmo Acho que é aqui A gente falou que deixou um negocinho pra mim Aqui na tenda É aqui mesmo Já tô aqui Já vamos ver O que deixou aqui pra nós Aí, ó É um caco E fechamos o contrato também Do Hands Deu certo Do Hands Não Do Aqueles carinha lá Deu certo Deixa eu ver se não é ganhar O que que não é ganhou aqui É esse Carmen Ah, deixa eu ver Deixa eu usar esse Carmen aqui O de Assalto Ah, o dano do outro é bem maior Mas esse eu... Ah Aí, ó Esse aqui que deixou pra mim Opa, também Máscara balística Nada de bom Nada de bom Isso aí Agora a gente vai ter que fazer uns três contratinhos Do Sir Hands Aqui, ó Um O próximo vai ter esse aqui Um Dois Três Ah, não Tem um quarto aqui Então, um quarto aqui É, quatro Não sei o quanto São dez Mas beleza, galera Esse aí vai ficar Eu vou pular essa parte Vou pular essa parte Não, então eu vou fazer esses contratos aqui Que é só fazer contratinho De boa Tranquilo Eu volto com vocês Quando eu tiver terminado Pra gente dar continuidade na história De entrar aqui nesse Mega prédio Aqui, ó Ele, ó Vamos ver se tem entrada aqui Vamos ver se Não vai ter entrada aqui Não seria fácil Desse jeito, né Mas tem umas coisinhas aqui Beleza, galera? Mas é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Pra fortalecer o canal Beleza? E ativa o sininho De notificação Pra você não perder nada E nenhum conteúdo aqui Beleza? É isso aí, galera Galera, valeu Falou Fui